Vai pra partir da outra forma aqui com o Padaleiro e tem que unir esse Leandro, Leandro e aí, do Jhonil, vamos lá, o Vivo é seu Brasil, menor, o Silominha, o Bregardo, mas uma mão para ele vai pensar no final, olha, já vai jogar no pássaro, já vai jogar, o Bregardo vai ganhar, a bola que tá com uma batata, vai dar a bola que tá com uma batata, mas Você está campeando? Vamos ver se você não quer essa, hein? Você está campeando? Você está campeando? Ei, oi! Ei, oi, oi, oi! A gente tem uma bala já campeando, hein? Olha o nível! Acontece! 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 Minha bola está me esperando ali! A gente não quer fazer o carro não! Eu também estou ligado! ... 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 se eu tiver essa coisa já tá atento pra poder fazer uma notificação se eu tiver aqui no jogado vamos jogar grande vem eu com pecar vem eu com pecar vem eu com pecar vem eu com peca vale eu com peca me peca vale eu com peca eu com peca hoje eu com peca eu vou me consertar Eu quero ter mais rune Eu quero ser nossausta Eu não sou a galera Eu motôン liально Eu gostei do jogo Eu tava chorando Eu tô conquistando Olha só Luciano Aí você não becar Eu vou ferrar o jogo R importante Aí você vai Bom poder Tipo Caralho Você vai Bora Desせlar Vamos Vou A gente Euukan Nicônica 오